Olá, galerinha do 8º ano. Hoje nós estaremos corrigindo o exercício da página 76 até a página 81. Coloquei aqui o diálogo que nós lemos na aula passada e agora nós estaremos falando sobre as preposições. Nós vimos a importância das preposições na formação do contexto, da coerência de um texto. Isso tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola. E vimos que as preposições podem ser espaciais, de movimento, ou até mesmo figurativas. Vimos que todas as preposições são invariáveis. O que é isso? Ela não muda de singular, plural, masculino e feminino. Elas são invariáveis. Então, utilizaremos as preposições para dar sentido a uma frase, um texto, Então, uma palavra, né? A formação de outras palavras. Da mesma forma que nós utilizamos a preposição na língua portuguesa, nós também utilizamos na língua espanhola. E nisso, galerinha, aqui estão todos os vídeos, né? Todas as informações que nós vimos na nossa última aula. E aí, ficamos de fazer os exercícios, né? O exercício 1, o texto, tinha um texto, né? E era para encontrar todas as preposições, ó. Então, era para vocês encontrarem todas as preposições, né? Que juntou o texto, né? Que deu sentido, né? Isso é para vocês verem o quanto, ó. Traz, de, a, com, são as preposições existentes nesse texto, tá? Aqui, ó. Com, uma, duas, mais, três, a, quatro. Então, opa, quatro preposições. Marquem aí, opção B. O exercício 2, era para destacar qual a preposição que fosse adequada e que completasse o circuncigrama. Então, marquem aí, por favor. Pablo lo dice durante o con la fiesta. Durante la fiesta. Você completaria aqui, né? O número 1, durante. Abarro, traz, abarro ou traz? Trai os oi, vendrá amanhã. Então, traz, né? Era para completar aqui o circuncigrama com as palavras destacadas. Ele vive segundo la lei. Aquele livro é de, ou com, Javier. É de Javier. Vocês percebam o quanto que a preposição é importante para a questão da coerência e da coesão da frase, do texto. Imagina se a gente colocasse, que livro é esse com Javier? Olha só, nem tem sentido, né? Então, se você não utilizar a preposição correta, olha a suma importância da preposição dentro da frase. Isso, gente, galerinha, é na língua portuguesa e também na língua espanhola. Olha só, todas as duas acontecem isso, né? É, vejam aí direitinho. Estou sucedeu em mi cumple. Cumple é aniversário. Então, isso aconteceu em meu aniversário. Vou contra ou vou hasta Colômbia? Vou hasta Colômbia. Vou até a Colômbia. No vivo sem ti. Desde ayer estou aqui. Todo está barro por seu controle. Barro ou por? Barro. Estamos antes da presença do juiz. Anvenido para bailar. Então, completem direitinho e completem o circuncigrama com cada palavrinha adequada dentro do contexto das frases. O exercício 3 era para marcar qual a opção que completava corretamente a frase. Então, vamos lá. Peve e vi no andano desde Guadalajara. Trás, la noche sigue el día. Então, completem a opção 1C, 2B. Vamos continuar aqui na nossa correção. Na página 80, analisar os pontos abaixo e marcar qual é o que eu completa. Qual a opção correta, né? Sempre se está metiendo con la gente. No hay quien la aguente. Então, con. Então, pode ser B ou AC. Lo siento, pero yo voto ante, contra. Opa. Ou en, contra. Opção C. No he vuelto a verle desde entonces. Como vienes a estas horas? Como vienes a estas horas? Então, opção 4, opção correta, opção C. O exercício 5 era para completar a frase de uma forma adequada. Abro com brilho ante el tribunal examinador. Falo com propriedade, com brilho, né? Ante. Então, opção B. No 6, quais são as preposições próprias, né? Nós vimos que as opções, as preposições, elas podem ser temporais, próprias ou impróprias, né? Nesse caso aqui, elas são as próprias. A, ante, barro, com, contra, de, em, entre, ástia, ástia, para, por, segundo, sim, sobre, traz. Percebam que parecem muito com as nossas, né? A, ante, até, após, com, contra, de, por, perante, traz, né? Percebam a familiaridade. Então, opção 6B. O último exercício, penúltimo, vamos dizer assim. Exercício 7 era para escrever verdadeiro ou falso em relação ao texto, né? É a frase que eu considero um bom dia em sociedade, animal, eles trazem um bom nome. A palavra traz, é isso na preposição? Verdadeiro. A terceira persona do singular? Não, se é preposição, não pode ser verbo, falso. Uma partícula de imância? Verdadeiro, porque é uma preposição. Uma corrupção complupativa? De jeito nenhum. Uma partícula de união que junta uma frase ou outra, que é a função da preposição? Verdadeiro. Então, a sete ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Opção. Aqui. Paramos por aqui, né? Galerinha, espero ter ajudado vocês. Muito em breve estaremos juntos. Estou com saudade. Beijos e queças. Hasta luego.